Olha aí, gente, cadastros unipessoais, atenção, beneficiários do Bolsa Família, você que mora sozinho, gente, o CRAES já está notificando os beneficiários e muita gente está indo no CRAES e está recebendo aqui esse termo. Esse termo precisa ser assinado, aqui tem a assinatura do beneficiário e precisa ser anexado no sistema do governo federal, então atenção porque já começou aí as atualizações, muita gente que não atualizou o cadastro vai precisar levar o seu documento com foto, vai precisar levar também o comprovante de residência e assinar esse termo aqui, tá, pessoal? Esse termo aqui tem que ser assinado, se o atendente do CRAES não passar esse termo para você, você pode exigir dele sim, porque o governo está pedindo para que seja anexado na base de dados do Cade Único, tanto esse termozinho aqui como também os seus documentos, então fiquem ligados porque agora a partir dessa nova portaria que foi publicada já está sendo exigido a assinatura de termo para beneficiários unipessoais, tá bom? Compartilhe essa informação, peço para que você deixe o seu comentário aqui abaixo também, se você recebeu aí essa assinatura de termo quando foi atualizar o seu cadastro, deixe o seu comentário e nos siga aqui na plataforma também, que é muito importante.